Fala rapaziada, beleza? O Fê aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô meio, sei lá, meio em choque ainda Porque galerinha, bom, ontem na quarta né A minha irmã tinha me falado que ela tinha passado um vestibular Fazer um tempo já, que ela fez em outra cidade né E eu fiquei, pô, parabéns, tá ligado? Aí ela me falou assim, mas eu vou fazer E eu fiquei tipo, pensando aqui Tipo, poxa, ela vai sair de casa com 17 anos Então me passou um monte de coisa na cabeça, tá ligado? Falei, poxa velho, porque quem teria que pagar pra ela a quantidade seria eu Eu que teria que fazer Aí eu fiquei pensando, 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 pensando Falei assim, tá, tá bom, porém tu vai como? Daí ela começou a falar um monte de coisa Falou que ia, falou porque eu ia pra São Paulo Então não tinha por que ela ficar em casa Ela começou a falar um monte de coisa Aí no final a idiota vira e fala Tô brincando, vou fazer aqui em Londrina mesmo Era só pra te zoar E sai, velho, eu fiquei tão puto, mano Tipo, eu tava planejando na minha cabeça que eu ia deixar ela morar na cidade sozinha Tá ligado? Não sei o que, nossa senhora Mano, eu planejei uma coisa na minha cabeça que vocês não fazem ideia Sabe quando você começa a planejar, tipo, milhões e milhões de coisas E pá! Aí ela fala que tá brincando Eu, caraca Que, mano, eu não tô com, tipo, planos pra ir pra São Paulo ainda Tipo, ainda vai demorar um pouquinho, creio eu Pra mim ir pra São Paulo e tudo mais Nem sei se é pra São Paulo mesmo que eu irei, tá ligado? Porque estamos com alguns projetos aí Quem sabe a gente fique em Londrina e algumas pessoas vêm pra Londrina, né? Não sei, estamos com alguns projetos Projetos e projetos Mas vamos deixar passar o ano aí, galera Olha o projeto que eu montei, olha que bonitinho Só que a estrela não para aqui, galera A estrela não para, então é mó triste, velho Eu queria a estrela Eu queria a estrela Só que não para Mas ficou mó bonitinho, né, mano? Ficou mó bonitinho, bonitinho Pai, que montou, né? Então, mano, eu fiquei muito... Ela falou assim É, você não me zoa quando você fala que vai pra São Paulo? Então, pega essas zoadas Eu falei, mano, por que você não gravou isso? Porque, mano, eu fiquei, tipo, paralisado Paralisado Bom, galerinha Amanhã, sexta-feira, eu vou gravar dois vídeos com a minha irmã Então, deixem aí embaixo algumas tags também pra mim gravar com ela Porque a gente vai adiantar alguns vídeos no final de semana aí Então, deixem tags aí embaixo pra mim gravar com ela, beleza? Então, eu conto com vocês aí Pra deixar tags, essas coisas, beleza? Então, é nóis, galerinha Bom, então é isso aí, né? Então, eu só queria falar isso daí, meu Porque, mano, tô até agora, tipo, paz Sabe, tipo, em choque, tá ligado? É complicado, velho É complicado esses negócios Porque eu sou um cara muito apegado À minha família, aos meus amigos, sabe? Tipo, igual quando o Rezende foi embora, mano Eu fiquei muito triste, muito triste, cara Então, eu fico muito... Eu sou muito apegado à minha família e aos meus amigos Então, mano, eu não gosto de ficar longe deles Entendeu? Então, é isso aí, galera Uma dica pra vocês Sempre fiquem perto dos seus amigos As pessoas que vocês amam, mano Que é a melhor coisa que existe no mundo Sério mesmo, velho Então, é isso aí, galerinha Tamo junto Aqui embaixo tem o meu Twitter Meu Instagram e o meu Snapchat Então me segue lá, que é nóis É isso aí Então é isso aí Beijão Tchau Tchau Tchau